Cheguei! Chegou! Que bom! Que prazer estar com você hoje! Oi Luan, tudo bom? Tudo bem, e você tá bem? Acredito que sim, né? Com o clipe novo, saindo... Tô curtindo aqui! Muita loucura, como é que tá essa recepção nova? A gente vai falar ainda mais um pouco do clipe, mas como que tá assim essa recepção do público e tudo mais? Gente, incrível! Incrível! Tô muito, muito feliz! Valeu a pena! Tudo que eu passei pra gravar esse trabalho! Eu tô muito feliz! E que bom te ver bem também, né? Depois de toda a barra que você passou aí nos últimos tempos, mulher! Meu Deus do céu! E aí, com o clipe novo? Já tô na guerra, né? Ainda tô na luta aqui com as sequelas, mas... Eu ainda tô na luta das sequelas, né? Mas tô bem, graças a Deus! Tô indo! Que bom, que bom! Só pra quem tá chegando aqui agora e não sabe, Joelma teve reinfecção de Covid-19, né? Joelma ficou até com bastante... Muitos sintomas, né? Ficou bem mal, mas se superou, gravou um clipe e a gente vai falar disso aqui ainda hoje! É... Joelma, te contaram o que vai ser aqui no IA Popline hoje? Ai, meu Deus! Como é que vai funcionar? Mas eu tô assim, eu tô igual a Dori, com perda de memória recente! Eu... as pessoas me fazem uma pergunta, aí quando eu vou responder eu já esqueci o que fizeram a pergunta! Mas tu sabe que pós-Covid eu acho que eu também fiquei meio assim, meio esquecido, meio fora da casinha? Eu acho que é isso aí! É, mas eu fiquei muito, muito mesmo! Eu tô muito ruim da cabeça! Afetou a minha visão, a minha audição, né? Caraca! Fiquei muito preocupada, porque já pensou perder a audição? Deus me livre! Não! É, mas graças a Deus voltou! Voltou! Ó, então é o seguinte, ó, aqui no IA Popline hoje a gente vai te fazer sete perguntas sobre a tua própria carreira! Tuas músicas, teus clipes, os feats, as roupas, tudo aí que já rolou! Então, assim, tu falou que a tua perda de memória é recente, né? Algumas perguntas vão ser mais antigas, então, assim, a gente vai... Mas pode botar na mesma, porque eu já apaguei cada mico, tu não tá entendendo esse negócio de... Cheguei no programa uma vez, e aí me disseram, ah, você gravou um clipe assim, assim, assado, com fulão de tal? Eu disse, não, não gravei, não. Você gravou, você gravou o negócio assim... Não, gente, eu não gravei. Não, já não, você gravou. E isso é o... Eu vi isso, eu vi tanto depois. Um dia eu queria me enterrar. Aí gravou, coloca aí o clipe. Gente, eu queria me enterrar, eu queria me enterrar. Como assim que eu esqueci disso? Como é que eu fazia muita coisa? A gente gravava muito, muito, trabalhava demais. Então, não é... Pode ser antigo aí? Aí que fica ruim mesmo. O negócio tá feio aqui. Mas fica tranquila que algumas são mais fáceis, algumas são mais difíceis. Não, desculpa pra mim, a gente. Boa, a gente vai levando. Boa sorte pra ti. Ah, e deixa também antes a gente começar eu te contar com quem que você tá competindo aqui no nosso ranking do Yay Popline. Então, assim, ó, tem gente que acertou todas as sete perguntas. Tem Júlia B, Melody, MC Zack. Aí com seis pontos tem Xande Avião, tem Gretchen, Mayara e Maraíza. Enfim, tem Bruno Cardoso aqui do Sorriso Maroto. Tem uma galera. Boa sorte, bora começar o jogo agora então. Deus me ajuda. Primeira pergunta. Joelma, em 2010, a banda Calypso recebeu um convite de um produtor pra que a música Acelerou fosse gravada em inglês, né? Que originou a versão Accelerate My Heart pra um filme norte-americano. A gente quer saber se você lembra o nome desse filme. Valendo! É... Cupido... É Flecha do Cupido. Mas em inglês é cupid's arrow. Caraca, até em inglês lembra? Não, então a memória tá... Cupid's arrow. Eu acho que é isso. Que é Flecha do Cupido, né? E a resposta certa... Ai, 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 ai... É... Flecha do Cupido! Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui embaixo, ó. Pra mostrar pra vocês. Aí, ó. Flecha do Cupido! Essa história... Essa aí eu lembro, sabe por quê? Boa! Porque era um amigo meu, ele era sueco, né? E ele era apaixonado nessa música. E ele me contou uma história em que ele tava correndo muito. Ele tava, acho que na Suíça nessa época. E ele... Aquelas estradas lá, gente. É um tapete, né? E ele ouvindo a música começou a acelerar, acelerar, acelerar. E a polícia bateu atrás dele, né? E ele ali, tal, tal, aí o guarda buzinando, o som alto, ele não ouvia. Aí até que o guarda passou dele, mandou ele parar, ele parou. Aí disse, você tá ficando louco, não sei o que, não sei o que mais. Ele disse, você me perdoa, é porque eu tava escutando essa música e colocou. E mostrou pro guarda? Mostrou. Não, deve ter sido quase uma hipnose, né? O cara entrou ali e a música acelerou, acelerou. E o som alto e o cara acelerou, acelerou. Ou seja, gente, cuidem com ouvir essa música no carro, que ela realmente pode... É, não pode, não pode. Isso aí é só insegurança. Boa, Joelma, primeiro ponto, já começamos com o pé direito. Bora pra segunda pergunta. Joelma, o site Chartmasters é um portal que publica análises relacionadas à indústria da música. E no início de 2021, eles publicaram um ranking com os 10 artistas nacionais que mais venderam discos no Brasil desde 2003. A banda Calypso apareceu no top 10. Você lembra em qual posição? Valendo! Ixi... Posição da Calypso? Caraca... Ai, ai, ai... Eu lembro que a gente apareceu, mas... Qual? Qual posição que a banda Calypso apareceu? Vou chutar. Você lembra se era mais pro começo, mais pro final? Não lembro, não lembro. Só sei que ficou entre a gente e Zezé de Camargo. Até que a gente foi fazer o Faustão, eu lembro, nessa época. Será que foi o primeiro? Não lembro. Só sei que a gente foi no Faustão por causa disso. Vou chutar primeiro, vamos ver. Não sei, eu acho que tá errado. Primeiro, será que foi essa? Será que Calypso foi a banda que mais vendeu desde 2003, Alves? O Zezé tava disputando com a gente, fizeram a pesquisa. Deixa eu ver aqui que eu tenho a lista. O Zezé... Peraí, peraí. Não, não é primeiro, não. Não, não é primeiro, não. Ou é segundo, ou é terceiro. Ou é segundo ou é terceiro. E agora? Qual que era? Ah, tem que ser só um? Só um, é. Qual que você chuta? Cara... Ai, ai, ai. Qual posição, Calypso? Tá na lista? Três. Três. E a resposta certa seria... Três! Ó, deu certo aí contar com o Espírito Santo, viu? Que ele passou a resposta certinha, ó. Aí. Primeiro lugar, ó, vamos ver, ó. Padre Marcelo Rossi, com quase 10 milhões de cópias. Em segundo, Roberto Carlos. E terceiro, Banda Calypso. Joelma, isso é muita coisa! Caramba, deixa eu colocar aqui o teu segundo ponto. Ó, não errou uma até agora, hein? Tá indo bem, hein? Pra quem achou que a memória ia atrapalhar. Joelma, tu tá há muito tempo nessa indústria de música aqui no Brasil. E tu viu, inclusive, essa mudança, né? De passar do CD agora pro streaming, né? Como é que tá sendo essa adaptação pra ti? Tu tem saudade de como que era antes ou hoje em dia é melhor, é mais fácil? Ah, eu tenho saudade. É. Aí, como é que a gente vai dar um autógrafo, um CD, um negócio? Não tem. Como é que você... Ó, os meus fãs fizeram eu fazer o DVD dos 25 anos físico, né? Gente, quando eu peguei... E eu não queria fazer, né? Você vai fazer, voltar, porque a gente já tem um novo... Mas quando eu peguei prontinho aquele kit, aquela capa, aquelas fotos... É. Cara, é maravilhoso. E eu disse, não, agora eu só vou fazer assim. Vai ter o físico, com certeza. É outro gostinho, né? Não tem jeito. Ah, gente, você vê, você pode guardar, você pode colocar no lugar. É outra coisa. Ali só no digital você não tem nada. É. Ah, é como o vinil, né? Vinil, hoje em dia, também tá voltando com tudo e... Eu acho. Eu acho o topo. Tem outro sabor. Eu acho. Maravilhoso. Bora pra terceira pergunta agora. Joelma, em uma live durante o ano passado, você falou que tem os direitos de um conteúdo gravado pelo Calypso, mas que nunca foi lançado. De que trabalho a gente tá falando? Falendo. Vixe, eu só sei, porque já me perturbaram demais. Ah, é? DVD espanhol. DVD espanhol? É. Onde que ele foi gravado, você lembra? Foi na... Em Miami. E a resposta está... Certa! Ah, isso aí eu lembro. Aí, gravado em Miami. Gente, eles já pediram demais, demais, demais. Mas sabe por que eu dano a vocês? Eu já ia te perguntar de novo. Eu ia te incomodar mais um pouco. Fala aí. Mas é porque, assim, eu cantei lendo, entendeu? A minha interpretação ficou péssima. Eu não gostei. Eu não gostei. Ah, entendi. Aí eu quero refazer agora, com o tempo, né? Refazer essa voz. Porque eu não gostei de mim. Não gostei. E... Mas no show, você fez lendo? Como é que funcionou isso? Fiquei curiosa agora. Não, no show não. A gente não lançou. Ah, tá, 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 tá. Não lançou. Não chegou a lançar. Só colocar a voz de novo, né? Só refazer a voz. Aí os fãs, olha só. Não tá lendo, gente. A interpretação foi embora. Eu deixei muito a desejar. Muito. E foi muito difícil pra ti gravar em outro idioma? É, porque, assim, eu tinha que aprender a tradução ali na hora. É uma coisa que você decora, né? Não vai mudar. Aquela letra é pra sempre. Então é fácil decorar. Só que era muita coisa pra eu. Era o CD todo. Em pouco tempo. Pra eu aprender pra eu cantar. Pra eu aprender a eu cantar. E tem todo o sotaque também, né? Exatamente. Tem muita coisa. Muita coisa. Boa. Bora então pra quarta pergunta agora. Joelma. Opa. É o gatinho que tá aqui dentro. É teu mesmo? É, nossa. Caraca, só podia ser vozerão também. Aí, ó. Quarta pergunta. Joelma, ano passado você lançou em CD e em registro audiovisual o trabalho, Joelma, 25 anos. Que contou com algumas participações especiais, alguns feats, né? A gente quer saber quais cantores você recebeu. Valendo. Três. Esse eu lembro. Launa Prado, Ludmilla Ferber e Xande Avião. Três. Tá na ponta da língua as respostas. Meus amigos. A resposta certa. Ah, meus amigos. Aí, ó. Launa Prado, Ludmilla Ferber e Xande Avião. Maravilha. Quarto ponto. Aí, ó. Agora você não teve esse problema de esquecer uma participação, esquecer uma música, esquecer um pifo. Sabe por quê que eu tô lembrando? Porque quando eu saí do Covid, eu... Cara, aconteceu uma coisa muito doida, muito louca. Parece que eu nunca tinha cantado e eu nunca tinha dançado na minha vida. Aí eu fui ver todos os meus trabalhos que eu gravei pra fazer uma reabilitação na minha mente, entendeu? Você quase teve que reaprender a... Aham. É muito louco isso, viu? É muito louco. Muito louco. É como se você tivesse que reaprender a falar, reaprender a respirar. Sabe? É um negócio doido demais. Eu nunca... Só quem passa. Só quem passa pra saber. Como é que é. E esse processo de reaprender a cantar, a dançar, ele foi rápido, assim? Foi tranquilo ou não? Foi. Tanto é que pra eu criar também a coreografia do novo clipe, eu tive que ir lá também. Gente, parece que eu nunca tinha feito isso na minha vida. Caramba. É muito louco. Muito louco. Mas graças a Deus, deu certo. Por isso que eu tô... Eu assisti muita coisa, né? Revi muita coisa. E no clipe novo, já tá dançando pra caramba, já tá quebrando algemas, já tá tudo isso aí. Joelma, a gente acabou de falar dos teus feats, e eu queria saber de ti se tu tem algum feat dos sonhos, assim? Alguém que tu ainda não gravou, mas que tu... Nossa, amaria gravar. Gente, feat dos sonhos, eu não tenho, não. Não tenho feat dos sonhos. Você já gravou com muita gente também, né? Já gravei com muita gente. Muita gente. Se quiser pirar internacional, assim, Michael Jackson, pode também, porque aqui é liberado. Que pode tudo. Então, meu sonho, sabe o que é? Meu sonho é fazer com que a nossa música, a nossa língua, faça tanto sucesso lá como a deles faz aqui, entendeu? A música em inglês é que a gente ama, a gente curte como a nossa. Por que não acontecer a mesma coisa lá no Caetano, né? Por que não? E é muito legal que tu sempre tem esse movimento de trazer as tuas raízes pro teu trabalho, né? E até no teu trabalho, não só do Pará, mas até agora, assim, num momento muito pessoal também, né? Da tua carreira, assim, de trazer as tuas dores também, né? A tua superação, né? É muito importante pra ti isso? Eu acho que é importante, porque as pessoas, depois que eu passei por todos esses problemas, eu encontrei muitas pessoas que me agradeceram muito. E, assim, você salvou minha vida. Eu disse, mas como assim? Pois é, quando você tomou a decisão de recomeçar a tua vida de novo, eu também tomei. Eu lutei muito. E hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Você não sabe o que você fez na minha vida. Olha só, gente. E aí eu comecei a colocar isso nas minhas músicas também, né? É uma influenciadora, né, Joelma? Enquanto artista, né? E agora também com o Instagram, né? Redes sociais, a cara não deixa de ser uma influenciadora, né? Isso toca muito nas pessoas. Eu tô engatinhando. Eu tô... Joelma, você não errou uma até agora. Vamos pra quinta pergunta. Ah, e você tem quantas? Quatro? Ó, você tá com quatro pontos. E agora a gente vai treinar a tua memória visual, hein? Vamos ver como é que tá por aí. Ó, Joelma. Essa imagem aqui, de que clipe essa imagem foi retirada? Caraca, não tô conseguindo ver direito. Ah, peraí. Parece uma imagem meio... É de ser... Ó, tem o mar, a cidade de fundo. Ah, isso é Belém? Belém do Pará, né? Parece ser Belém. É o rio, será? Parece que é. Não, eu não gravei. O rio de Belém, será? Ai, meu Deus. Olha só. Uma imagem meio de helicóptero, de drone. O que será que foi? Pois é. Isso é uma mata? Não dá pra eu ver... Traz mais. Ah, e que a imagem tá... Aí, ó. Acho que são prédios, né? É, são prédios. Prédios, 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 prédios. É, pra mim é Belém. Acho que é Belém, né? Eu acho que é do clipe de Carimbó, que eu gravei em Belém. Carimbó? É Belém do Pará. Carimbó seria... E a resposta certa é... Se vira aí... São Fits com o Zé Felipe. Se vira aí, gente. Que também foi em Belém. É, então. É. E fica parecido demais. A mesma cidade. É, não. Aí realmente fica uma pegadinha quase, né? Fica uma pegadinha, né? Joelma, a dança é um elemento essencial e muito marcante no teu trabalho, né? E eu, já de olho nisso, já de olho nos eventos que a gente tá torcendo pra que voltem o quanto antes, queria que você me desse dicas e dicas pros fãs que tão vendo a gente agora de como fazer a famosa jogadinha de cabelo que você faz sem quebrar o pescoço porque a gente também quer sobreviver, assim. Então tem alguma estratégia? Olha, primeiro que pra jogar o cabelo pra frente, você tem que colocar uma perna na frente, né? Ah, tem isso. Porque senão você corre o risco de dar com o cara no chão. Seria eu fazendo certeza. Ah, então você tem que colocar uma perna na frente, né? Ótimo. E detalhe, e toda vez que você jogar o cabelo, você faz movimentos curtos, não é aquele longo, né? É. Tá. E quando baixar, levantar, você não levanta assim pra trás, ó. Ah. Não? Separa. Faz assim. Ah, no carão já, tem todo esse grande. No carão, é. Tipo estapa. Olha só. Tem um chupzinho, bem básico. E o pescoço, você deixa ele bem mole? É. São curtos, é. Curtinhos. E o pescoço, você tem que deixar bem mole, né? Pra dar esse movimento da cabeça. Perfeito. Tem tipo uma respiração. Entendeu? Caraca, mas isso aí é muita técnica. Eu vou treinar, eu vou treinar. Só quando voltar na sessão, eu já vou estar igual você, ó. Joelma, bora pra sexta... Ah, penúltima pergunta já, ó. Penúltima pergunta agora. Agora fizeram uma pegadinha. Esse aí de Belém é uma pegadinha, né? Essa aí foi mais difícil. Travei dois clipes em Belém e tem... Já era de todos os dois. É, essa aí ficou mais difícil mesmo. Ficou difícil. Ó, em 2017, você fez uma participação especial na novela Força do Querer, que foi reprisada recentemente. E você dançou com a personagem Ritinha no palco durante um show. A gente quer saber se você lembra qual música você cantou. Valendo. Um carimbó também. Um carimbó. Que música a Joelma cantou em A Força do Querer? É, menina do Requebrado. Carimbó. Menina do... Menina do Requebrado. Eita, Joelma. E a resposta é... Menina do Requebrado! Menina do Requebrado. Agora que reprisou, acharam que você lá, que é todo menina do Requebrado, dançando, sei o que... As pessoas falando pra mim, mandando e tal. Aí deu pra lembrar também, né? Aí deu pra lembrar. Joelma, a tua carreira é composta de muitas, muitas, muitas conquistas, muitos desafios também, mas no meio desse caminho você foi até coroada pelos fãs, um ícone gay pra todos eles, né? A gente sabe que em alguns momentos isso já foi uma confusão, mas isso é assunto vencido. Eu queria saber hoje se tu tem algum recado pra dar pros fãs gays e LGBTs no geral, que se inspiram em ti e que amam o teu trabalho. Dizer que eu amo muito ele de paixão. Meus fãs sabem disso. A gente tem um relacionamento lindo, entendeu? E eu acho que o respeito tem que vir em primeiro lugar. Se você não respeita, você não merece respeito. Entendeu? O nosso papel aqui no mundo é esse, amar e respeitar. O resto é cada um com Deus. É isso. Bora então agora pra última pergunta, Joelma. Ó, você já tá no nosso top 3, tá? Com 5... Aí, por... Ó, você já tá empatada com Mayare Maraíza, MC Loma, MC Hariel, Tati Zaki, Gabi Martins, Bruno Cardoso do Sorriso Maroto e Diarra Sila do Now United. Bora pra última pergunta agora, olha só. Joelma, a gente quer saber se você lembra quais looks você usava na capa do primeiro disco do Calypso lançado em 1999. Valendo! Eram duas fotos, são dois looks. É... Era amarelo e preto um. E o segundo era preto, todo preto. Todo preto. Eram duas saias, uma amarelo e preto e outra top preto e outra saia aberta aqui preto também. São dois looks. Uma então é amarelo e preto e o outro look é... Preto. E a resposta certa é... Ah, amarelo e preto e todo azul. Não, não é azul, não. Não é azul? Aqui, ó. Eu achei que colocaram azul, porque a roupa era preta, não era azul, não. Sério mesmo? É. Caraca! Não, vamos fazer assim, então, porque... Eu sei, porque foi eu que fiz a roupa, gente. Eu planejei tudo. Não, e você tinha isso na ponta da língua? Eu falei, caraca, será que é a foto aqui que eu tô vendo que imprimiu diferente? Não. Vamos fazer assim, então. Vocês fizeram, fizeram alguma artezinho e alteraram a cor. Eu vou te fazer uma outra pergunta, então, pra gente... Pra gente... Faz uma outra aí, vai lá. Isso, isso é melhor, melhor, melhor. Bora nessa aqui, então. Tá que nem a pegadinha de Belém, né? É. Aero de Belém com a mesma imagem. Aí complica, né? É, complica. Última pergunta, então, pra saber se o João entra no nosso top 2. João, você já fez um encontro de gerações ao gravar uma música com Marília Mendonça. De que música a gente tá falando? Valendo! Ai, caraca. E na hora da raiva, pra que você levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela. Na hora da raiva... Aquele momento que a gente espera o nome da música na letra. O Marília Mendonça. Qual o nome da música? Perdeu a razão. Na verdade, era pra ser na hora da raiva o nome, né? Só que... A gente pesquisou, tinha muita música, né? Na hora da raiva. Aí a gente mudou o nome pra Perdeu a Razão. Caraca, resposta com detalhes, inclusive. Resposta certa. Perdeu a Razão. E com isso, entrando no nosso top 2, Joelma, com 6 acertos aqui hoje. Aí, você foi super bem, caramba. Parabéns, Joelma. Obrigado por brincar aqui com a gente hoje. E convido os fãs aí, a galera, pra assistir o clipe novo, né? Que saiu, que tá lindo também. Gente, corre, corre lá no YouTube e curte o meu clipe que eu acabei de lançar. Coração vencedor, que tá lindo. Curte lá. Beijo. Obrigada, Luan. Um beijo pra vocês. Obrigado, Joelma. Um beijão pra ti. Quero agradecer também a todo mundo que tá aqui. Os fãs da Joelma que assistiram o Game Show aqui com a gente hoje. Ah, tenho dois recados. Um, inclusive, é pra você, ó, Joelma. Me pediram pra te passar um beijo, que é do FC Joel Náticos, a galera lá de Ribeirão Preto, que tá doida pra você ir pra lá quando acabar a pandemia, viu? E, ah, os fãs da Joelma é o seguinte, ó. Hoje à noite ela vai participar do Popline na FM O Dia, às 20 horas, tá? Então, quem quiser ver a entrevista da Joelma, dá pra ouvir pelo site ou pelo aplicativo da rádio FM O Dia, tá bom? Um beijão, Joelma, beijão pra todo mundo. Beijo, Luan. Beijo, galera linda. Sigam a gente aqui no Portal Popline. Meu Instagram é arrobaluampofo. Valeu, gente!